Oi, galera! Tudo bom com vocês? E o vídeo de hoje é tudo sobre o meu curso. Gente, eu começo a faculdade, na verdade, do ano agora, em agosto, se eu não me engano, e eu vou fazer ciências biológicas. Gente, eu tô decidida desse curso desde que eu era muito pequena. Não que eu seja muito grande agora, mas assim, tô decidida desde que eu era criança. Acho que desde meus 9 anos. Eu só não sabia direito o que que era. Mas eu sabia que eu queria mexer com isso. Entendeu? E por que eu quero fazer ciências biológicas? Porque eu quero ser bióloga marinha. Pode ser que eu chegue na faculdade, tudo mude, as coisas comecem a ser diferentes. Pode ser, mas assim, a intenção é ser bióloga marinha. Então, a intenção é ser bióloga marinha e queria me especializar em lamíferos. Mas, como eu disse, pode ser que chegue na faculdade, eu mude totalmente o meu plano, minhas ideias. Mas até então, é isso que eu quero, é isso que eu planejo. Mas, tanto que quando for o primeiro dia de aula da faculdade e tudo mais, eu vou gravar pra vocês, quando tiver presencial, se o convite permitir. Eu gravo pra vocês, contando tudo. Se quiser, faça até um tour pela faculdade, entendeu? Eu acho que vai ser bem legal e bem bacana. Então, vocês deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça tour pela faculdade e depois, quando eu entrar, contando como foi o primeiro semestre ou, sei lá, o primeiro dia. Então, vocês deixem aí nos comentários se vocês querem. Gente, eu sou apaixonada pelos animais desde que eu era muito pequena e por isso que eu escolhi essa profissão. Eu sempre fui apaixonada pelos animais e pelo mar. Então, é uma profissão que ela tá sendo reconhecida agora no mercado de trabalho. Demorou muito, muito tempo pra conhecerem essa profissão e dar valor a essa profissão que é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje. Que o ser humano, assim, tá destruindo tudo, digamos, poluindo tudo. Então, é uma profissão que ela veio ficar conhecida agora por causa das consequências que a gente gera na natureza. Então, por isso que é uma profissão de extrema importância. Poucas pessoas, assim, pelo menos assim, quando eu falo com as pessoas, todo mundo fala Ah, eu já quis muito ser bióloga marinha, só que eu desisti. Muita gente, acho que assim, 90% das pessoas que eu conheço já me falaram isso. Que já quiseram ser biólogos marinhos, só que desistiram. E, gente, se vocês querem ir mais por medo, Ah, eu tenho medo do mar, por isso que eu não consigo. Eu tenho medo da água, eu não gosto de praia e tudo mais. Então, aí, assim, tem coisas que a gente se adapta, a gente aprende a gostar por causa da profissão. Mas tem coisas que não tem como. Por exemplo, não adianta você querer fazer ciências biológicas se você não gosta de bichos, se você não gosta de plantas, se você não gosta de seres humanos. Porque aí você vai entrar nas ciências biológicas, no curso de ciências biológicas, você não vai só aprender daquilo que você quer. Por exemplo, você quer fazer algo a ver com botânica. Você não vai chegar na faculdade, você só vai aprender botânica. Não, você vai aprender sobre tudo. Sobre todos os animais, sobre todas as faunas, sobre todas as espécies. Vai aprender sobre corpo humano, vai aprender sobre genética. Vai aprender sobre tudo. Então, não adianta chegar lá achando que não vai dar nada, que você vai aprender só o que você quer e tudo mais, porque não é assim que as coisas funcionam. Então, se você, assim, não tem amor, assim, pelos seres vivos em si, em geral, biologia não é pra você, porque você vai aprender de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. E porque, né, ciências biológicas, você estuda sobre os seres vivos. Então, não adianta você entrar numa faculdade que estuda os seres vivos e você não gostar dos seres vivos em si, entendeu? Mas, então, por isso que é uma profissão que você precisa ter muita certeza, se você gosta, você precisa ter muita certeza que é isso que você quer fazer. Abrange tudo. Então, assim, ah, eu quero mexer com genética, quero trabalhar em laboratório. Dá pra fazer biologia e tudo mais e se especializar em genética, porque a biologia, ela é muito ampla. Não é uma faculdade que, tipo assim, você vai ser aquilo, aquilo, aquilo. É muito ampla o mercado de trabalho pra quem faz biologia. Por exemplo, se eu desistir de ser bióloga marinha, posso mexer com genética, posso mexer com botânica, com seres humanos. Óbvio que eu não vou poder, né, fazer o mesmo trabalho de uma pessoa de medicina, mas é basicamente isso. Então, é óbvio que você não pode pegar e simplesmente achar que você vai entrar lá e você vai aprender só, ai, vou fazer biologia porque eu vou aprender só sobre bicho. Não, você não vai aprender só sobre animais. Você não vai aprender só sobre animais, ainda animais marinhos em específico. Não, você vai aprender sobre tudo. Sobre tudo, tudo, tudo que envolve os seres vivos e tudo mais. Então, não adianta você chegar lá achando que você vai simplesmente aprender o que você quer, porque não é assim, em nenhuma faculdade, em nenhum curso, você vai aprender logo de começo o que você quer. E é isso, você vai aprender sobre tudo e depois você vai escolher pra que caminho você quer seguir. Gente, é tipo assim, menos de 5% do oceano foi estudado. E se não são que menos de 5% do oceano foi estudado? Então, a probabilidade de existir de tudo é altíssima. Então, as pessoas me perguntam, ah, mas você acha que existe isso? Eu falo, acho. Acho que existe aquilo? Acho. Por quê? A probabilidade é muito grande de existir. Porque, né, a gente conhece mais o universo do que conhece o oceano. E isso é, assim, chocante, porque, né, é uma coisa, assim, que tecnicamente seria mais fácil de explorar. Mas, por um lado, é bom, porque tudo que o ser humano descobre, ele destrói. Então, sabendo de menos de 5%, já tá destruindo, imagina se soubesse de tudo. Então, né, se for pelo bem da humanidade, não. Se for pelo bem dos animais, da natureza, que a gente saiba, menos de 5%, então, que assim seja. Mas, uma das coisas também principais, assim, de ciências biológicas é muita preservação, né? Preservação dos animais, dos bichos. Os animais dos bichos foi fogo agora, hein? Dos animais, dos bichos. Mas a preservação do meio ambiente em si é muito importante. E uma das coisas mais bonitas, assim, que eu acho também da biologia marinha são os resgates. Eu vou colocar aqui alguns vídeos de resgate de animais pra vocês, verem como que é muito importante e tudo. E como é uma profissão muito, muito bonita. Outra coisa também, gente, que é bem legal, assim, sobre algumas áreas da biologia, é que você trabalha também com veterinários. Então, você trabalha lado a lado com veterinários, porque uma coisa completa a outra. Principalmente em resgates, biólogos ajudam no resgate, os veterinários também. Então, é um conjunto, é um trabalho em equipe. Muito bonito de se ver. Então, nesses vídeos que vão passar, vai mostrar muito isso também, né? Só pra avisar, pra vocês entenderem um pouquinho da diferença. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque, assim, gente, pra fazer um resgate, você fica horas no sol. Você fica horas no sol tentando manter o bicho vivo, entende? Por exemplo, quando uma baleia encalha, fica uma equipe inteira, inteira, hidratando a baleia, tentando fazer de tudo pra que ela não morra. Então, assim, você fica horas no sol, fica até dias. Tem gente que fica dias sem comer, que se dedica de corpo e alma pela profissão e pelo meio ambiente. Então, é muito bonito de se ver. Tem gente que não é só, ai, vou fazer biologia, em específico ser biólogo marinho, para andar com os golfinhos. Não, não é assim. Não é flores. Não é... Porque depende também da área que você vai, entendeu? Depende também pra onde você vai. Da profissão. Da profissão. Eu posso estar falando um monte de besteira, tá? Só pra avisar. Mas eu tô contando o que eu sei, o que eu aprendi e o que eu pesquisei. Há muito tempo atrás. Então, não ache que tudo vai ser flores, que você vai morar na praia e ser feliz e surfar. E é isso porque não é bem assim que as coisas funcionam. Tem seus lados muito bons, mas também tem seus lados muito ruins. E tudo porque você tem que se dedicar muito pra qualquer... Pra você chegar onde você quer chegar. O que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Não é nada flores. Vocês vão aprender coisas, sim, que vocês não vão querer aprender. Só que é isso. É isso em todos os cursos. Nada são flores. Nem tudo são flores. Falei errado. Nem tudo são flores. Então, saibam disso. E estejam preparados pra isso. Né? Eu sei que a gente não é 100% preparado pra nada. Mas estejam cientes disso. Né? Essa é a palavra que eu queria expressar. E não desistam dos sonhos de vocês por comentários do tipo... Ah, isso dá dinheiro? Ah, isso vai deixar você ter vida social? Porque são comentários que desanimam e as pessoas fazem pra desanimar mesmo. Né? Porque quando eu falo sobre ser bióloga marinha, a primeira coisa que as pessoas me perguntam... Isso dá dinheiro? Mas assim, você vai ter que viajar muito, né? E sua vida social? E sua família? E seus amigos? E você não vai poder ter relacionamento? Você não vai poder ter nada? Porque você vai estar sempre viajando? Você vai estar sempre... E você fica... Tudo bom? Entendeu? As coisas não funcionam assim. Não deixem que as pessoas desanimem vocês com esse tipo de comentários. Vocês têm que fazer aquilo que vocês amam e que deixem vocês realizados. E é isso que eu tenho pra falar, tá bom? Então... Acho que é isso. É isso. Desculpem a minha falta de dicção, de comunicação boa e tudo mais. É que eu sou meio ruim pra me expressar dessas coisas. Mas é isso. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Espero muito que vocês tenham gostado. Gostados. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o seu comentário aqui embaixo, suas dúvidas, que eu posso gravar um vídeo depois com as dúvidas de vocês nos comentários. Ou me mandem no Instagram dúvidas também, que eu estarei respondendo depois em vídeo. E é isso. Beijinhos. E... Ah, sigam a gente no Instagram. Já falei isso? Já mandei seguir no Instagram? Então sigam a gente no Instagram. É isso. E beijo.